Como é direito começar, vou olhar pra frente e caminhar, trago seus sorrisos, é legal, pra me abençoar. Zanper vs Zanper Com o pé direito começar, vou olhar pra frente e caminhar, trago seus sorrisos, é legal, pra me abençoar. E nenhum momento será tarde pra recomeçar, basta se levantar e não encorrer. E nenhum momento será tarde pra recomeçar, trago seus sorrisos, é legal, pra me abençoar.